Droga de olhares fulminantes, sem nenhum interesse, achei ela interessante Baby, de tempos quero te ver, camuflado usando a máscara da baby Nega, veja o que tem nossa volta, seja paz no meio do céu O que vocês querem ver? Sangue! É a batalha dos estudantes e essa é a nossa gangue O que vocês querem ver? Eu quero sangue! É se assista que tem o flow até cantado Mas cê sabe que agora vou ter que explicar Até porque nóis é passarinho e lá no ninho minha mãe Se nóis abre o bico se for pra cantar, entendeu? Aí um bagulho não percebeu Sinceramente é bumbap, então vou acalmar o nervo Até porque cê sabe que você apanha Fazendo freestyle cê sabe que eu falo a esme Eu falo tudo o que eu quero e tá tudo bem Mesmo que não faça sentido pra plateia É que eu sou mil anos à frente dessa nova geração Que filha lá merda e zoa o cara Foda-se Foda-se Ah, 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 ah Nós canta tipo passarinho Fascistas, não passarão E hoje a cista aprendeu que tem que cantar com os irmãos Porque eu tenho que fazer a informação Que o mandorinha sozinha não faz verão Então, calmo, parceiro Aqui eu tô sorrindo E depois vou ali no cantinho Porque cê sabe mano Eu aprendi que nem sempre a gente tem que crescer sempre dentro do ninho Porque cê sabe mano E eu não esbarro Hoje vou voar alto me esconder Eu sou João de Barro Cê não entenda mano E esse é o proceder E é pouco, cê entenda Aí família, por ordem de rima, certos, barulho com vontade Quem gostou das rimas do Dopré faz muito barulho Quem gostou das rimas da Cista Lee faz muito barulho Tá pra ficar no silêncio Está ali o a zero Ooooooooh 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 Vai matar ou vai morrer Só tem duas opções Qual que cê vai escolher Cê vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Só desculpa É, é o compasso do beat, o contratempo Cê sabe que esse é o contratempo É o compasso do beat, cê sabe que esse é o contratempo Mas na verdade passarinho voando contra o vento E cê não entende porque eu tô contando o tempo Porque se eu me mato você eu tô perdendo o tempo Eu tô travando mesmo, mas tô desenvolvendo Cê sabe vagabundo pode pá que tá sabendo Que a Cista Lee tá fazendo um free Cê sabe meu mano que nessa fita vim aqui pra evoluir Mano, mas tá suave que hoje eu tô insana Cê sabe depois vou tacar o fogo na badana Cê não perderia o tempo nem se fosse Cronos Mas eu vou ter que te explicar minha amiguinha Tem que construir a rima pra ser meio insimplificada Por isso que agora eu tô na rinha Até falei de Cronos, só que eu vou te explicar Que é umas ideia que cê vai pensar que é um estouro Porque o Cronos é o senhor do tempo Mas fala pra ele, mora na favela Ele vai querer um relógio de ouro Aê, não dá, tá tudo bem, cê tá na pista Andorinha não faz verão, mas abre que cê assista Até porque então assista Andorinha não faz verão, mas Bolsonaro fez a primavera fascista Aê, não deu, cê sabe que agora eu vou chegando Por isso que esse que é só o descarte Terceiro! 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 Maravilha! Terceira! Quatro vezes de cada, garaj! Que frio da porra! Menos da 제�, menos da 제� Ah! A! 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 Vou fazer rima, cê sabe, meu mano, cê sabe qual é Tipo, passarinho, cê fala de cronos, eu sempre mantinha a minha fé Mas tá suave, meu mano, cê sabe que o F é minha voz Eu creio em Deus e também tô no tempo, não quero cronos, o Deus é o Kairos Eu até crer no Deus, sabe que agora é uma ideia, vou ter que explicar Essa geração que crê em Deus, que é mulher, por isso que só vive a última dará Isso que você não entenderia, por isso meu mano, que essa reveria Fistali que é muito bom, por isso que meu fistali cê não veria Cê falou de, é, Deus dará, sabe, meu mano, eu vou somar Cê vive chapado, vive loucão, então na verdade você tá pra lá de Bagdá Cê não lembra da referência? Na verdade, mano, o rima expande Cê tá ligado, meu mano, hoje sou diferente, sou uma pequena e gigante Só que você tem que entender, que nas ideias cê vira minha fã Não é Deus dará, eu sou do basquete, eu sou Deus do Rã Uou, amor de qua, sabe que agora eu vou te explicar Só que na verdade, seu tempo acaba hoje, o cromento quebrou, Deus não durá Sabe meu mano, não é Deus durá, cê sabe truque, cê vai aturar Porque cê sabe meu mano, não é Deus durá Se Deus não durar, meu irmão sem ele, você adorará Você não tá entendendo, na verdade meu mano, cê tá só chapando Por isso que você fala e tá me vendo, eu tô matando e você tá se... Tipo, mano, não é Deus durá, sabe que não é uma berra Até porque eu protejo meu mano, cê sabe que tá embaixo da terra Eu protejo meus capacitados, por isso que tô embaixo da terra Você errou, não é Deus durá, eu sou Deus durante a guerra Na verdade eu posso estar embaixo da terra Sabe meu mano, que esse é o espaço Na verdade o problema não é quem tá aí debaixo da terra O problema mesmo são os terráqueos Tio, quem tá aí em cima dela Sabe meu mano, que eu não me frivo Vou te matar, não tenho medo de morto Medo mesmo eu tenho de quem tá vivo Alienígena, extraterrestre, por isso mano, que eu agora cê preste Até porque eu faço um freestyle e até eu te chamo de peste É, tipo alienígena, só que cê não entendeu que você é uma peste Você é um alienígena, pena que você se apaixonou em minas terrestres Aê família, caralho Por ordem de rima Quem gostou, calmo irmão Não, não, calmo, calmo Aê, quem gostou das rimas da cista ali faz muito barulho Quem gostou das rimas do dobre faz muito barulho